Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, querida mulher. Esse é o seu espaço. Seja muito bem-vindo ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e é um grande prazer entrar aí na sua casa. E desde já lhe convido para sentar aqui com a gente e bater um bate-papo muito especial. Hoje nós vamos falar sobre... Você sabe qual que é o papel dos pais? É uma pergunta profunda, né, Ana? Difícil de responder. Mas aí a gente vai tentar. A gente sabe que três mulheres falando junto, alguma coisa vai sair, né? É possível. Mas vai dar certo. E para conversar aqui comigo, rostos muito conhecidos de vocês. Querida Neide Pires. É. Muito bom estar aqui com você. Jornalista, mãe, me viu crescer aqui na Boas Novas. Grande prazer te ter aqui, Neide. É, muito bom estar aqui com você também. Espero que a gente possa contribuir com as nossas amigas de casa, né? Sobre criação de filhos, que é um papel e muita responsabilidade, né? Mãe de uma amiga minha, Gabi. Gabi. Como é que ela está? Está tudo bem, graças a Deus. É a minha Neide, gente. Igualzinha. Impressionante. Não, e Neidinha é patrimônio da Boas Novas. Essa é? Por favor. Essa só vai sair da Boas Novas no mesmo dia que a Boas Novas sair do ar. E é? Quando a trombeta soar e a gente for para o céu. Antes disso, nem pensar. Também Joyce e Bernardo que vai cantar, mas também a mãe. Então vai contribuir muito para esse papo. Seja bem-vinda. Obrigada, querida. É uma alegria sempre estar aqui, trocarmos as experiências. A gente quer acrescentar e quer aprender também, porque essa troca é muito boa, muito maravilhosa. Na cozinha eu tenho Luisa Amorelli. Ela é confeiteira e vai ensinar a gente a fazer esse bolo de pote cookies and cream com morango. É isso? Isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Difícil? Não, é tranquilo. É tranquilo. Olha, ele é lindo, né? Obrigada. E é bom que aí no potinho dá para levar para qualquer lugar, né? Bem fresinho, bacana. É bom que você come em qualquer lugar. Já não tem desculpa, senhor. Aquele lanche da tarde. E a dieta. Mas não tem problema não. Hoje não engorda. Em nome de Jesus, amém. Então, meninas. A pergunta eu não preciso nem perguntar nada, né? O tema já faz a pergunta. Você sabe qual é o papel do pai? Dos pais? Eu digo dos pais, né? Porque é pai e mãe aí. Não adianta. Sim. Vai começar a ir, meninas. Todo mundo pensa. Um de cada vez, por favor, vocês duas, tá? Uma de cada vez. Primeiro, é fácil dizer que é uma grande responsabilidade, né? Que Deus coloca nas nossas mãos, né? De criar os nossos filhos, né? E é importante falar também que não existe uma fórmula pronta, né? Uma receita de bolo para ninguém. Porque cada filho é um filho, né? Mesmo assim, sendo filho de meu pai, minha mãe, vários filhos, cada um tem o seu jeito peculiar, né? E como pais e como mães, né? Pais e mães, a gente tem que ter sabedoria vinda do céu, né? Para nos dirigir, nos orientar, né? Nessa criação. Não é? Porque cada um tem um jeitinho tão específico. E qual é o nosso papel nisso, né? Levar, criar, incentivar, amar. É muita coisa, né? Neide, desculpa, Joyce. Me disseram uma vez assim, filha é que nem videogame. Cada fase que passa vai ficando mais difícil. E eu achava que Lu ia sobreviver à cólica. É verdade. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. É um presente que o Senhor dá. Então, se a gente encarar os filhos como um presente, é algo assim que você, a todo momento você é surpreendido, você acha que você ensina para o filho, mas você aprende muito com eles. Aprendido. É uma troca incrível, né? Se você olhar uma criança, a simplicidade da criança, a humildade, né? A sinceridade. Então, eles nos ensinam a todo momento. E, na verdade, os filhos, o que eles querem, né? Os filhos, eles querem presença. Atenção, né? Atenção. Amor. Então, mais do que a gente possa dar todos os presentes, ou comprar algo que eles tanto anelam, tudo que eles querem é o nosso coração. Mesmo porque, se você for parar e olhar uma criança pequena, você pode comprar o melhor presente. Eles vão brincar com a caixa. Exatamente, Teresa. Com controle da televisão, com a chave do carro, tudo que não é brinquedo. Verdade. Exatamente. Então, a gente tem que estar aberto a essa simplicidade das crianças. E, assim, eu creio que o pai e a mãe, eles precisam ser aqueles que vão nortear. Cada um nasce com um temperamento. Cada um nasce com um jeitinho. E o Senhor vai nos dar discernimento para saber para onde a gente vai dirigir os nossos filhos. Um é muito musical. Você, então, vai... Opa! E meu filho dá para a música. Um gosta muito de letras, de estudo, de línguas. Então, você vai pedindo a Deus direção e Ele vai nos dando essa direção, né? E a gente tem vivido dias, como você falou, que é passar coisas. Passar valores. Mais importante. Mais importante. Porque a gente está vivendo uma fase, uma época, que as pessoas estão tão preocupadas em dar bens, dar coisas, né? E isso que não vai substituir nunca o tempo, a presença e esses valores que você pode passar para os seus filhos. É verdade. Já viu que o papo vai ser bom, né? Vai. Então, está difícil segurar as tagarelinhas aqui. Imagino que vocês aí em casa já devem estar também engatando uma conversa só sobre esse tema. O programa hoje vai ser bom. Mas antes da gente continuar esse papo, eu queria ouvir a música Te Agradeço, da Joyce, CD Digno. Vamos sim. Vamos sim. Inunda o meu ser. Forte do céu, Teu amor. E se o meu viver, Te agradeço, Eu livre sou, Jesus Cristo, meu salvador. Teu reino aqui chegou. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, eu livre sou, Jesus Cristo, meu salvador. Te agradeço, eu livre sou, Jesus Cristo, meu salvador. Jesus Cristo, meu salvador. Jesus Cristo, meu salvador. Te agradeço, Senhor. Eu, Jesus Cristo, meu salvador. Te agradeço, Senhor. E se eu nasci, meus olhos abri, Te amo, Deus. Te amo, Deus Em meu coração Seu a superdão Te amo, Deus Te amo, Deus Em Te renasci Meus olhos abri Te amo, Deus Te amo, Deus Em meu coração Seu a superdão Te amo, Deus Te amo, Deus Em Te renasci Meus olhos abri Te amo, Deus Te amo, Deus Em meu coração Seu a superdão Te amo, Deus 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 Em meu coração Seu a superdão Te amo, Deus 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 para participar do nosso programa, para continuar fazendo ele programa variado divertido, com receita com artesanato, com bom bate-papo, temas relevantes você faz parte dessa construção você faz o Espaço Feminino ser o que ele é, então mande seu e-mail pra gente mande sua sugestão, mande sua receita mande sua pergunta nosso e-mail é espaçofeminino arroba boasnovas.tv e o nosso site www.boasnovas.tv nosso whatsapp código 21 981510069 se você curtiu esse espaço feminino, esse tema e gostaria de indicar pra alguém daqui a pouco ele vai estar lá no nosso canal do youtube youtube.com barra boasnovas oficial, quase que deu um branco aí, mas voltou calma gente, eu sou quase um pouquinho nuora, fica tranquila lá você encontra esse espaço feminino, os outros que já passaram em todos os programas da rede boasnovas, não tem desculpa pra não entrar, se inscrever compartilhar, comentar temos aplicativos nos androides e os, lá você pode ouvir as nossas rádios em Manaus em Belém, enfim não tem desculpa, a gente espera você lá e voltando ao bate-papo estamos conversando sobre você sabe o papel dos pais estamos aqui com a Neide e com a Joyce e eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre pensando em papel dos pais é frisar um pouco que educação valores é a escola ajuda mas isso é papel dos pais né a gente tem visto aí uma geração de pais que estão só pagando e esperando que a escola faça um milagre e quando tentam interferir já é tarde demais é nosso papel realmente cuidar né zelar dessas crianças é sempre de tudo respeitar porque a gente tem visto cada vez mais quantas crianças são sofrem todo tipo de violência né até nas suas próprias casas não são cuidadas não são zeladas né os pais assim negligenciam de tal forma né de deixar sozinho ou deixar com pessoas que não e as pessoas são remédios a gente vê todo dia notícia sobre isso exatamente de quanta violência essas crianças têm sofrido é papel nosso cuidar dessas crianças da nossa criança daqueles que estão na nossa casa com a nossa responsabilidade e também pensar essa palavra muito boa em relação também à escola a escola ela é um parceiro seu ela não é aquela que vai educar o seu filho a educação sai de casa em casa que a gente vai chegar pro nosso filho e falar assim filho tem que falar com licença antes de sair da mesa filho não pode sair jogando a comida no chão filho qual a palavrinha mágica eu falo pro João João fala por favor mamãe e depois qual a palavrinha mágica obrigado o homem fala obrigada a menina fala obrigada a gente já vai ensinando essas coisas pequenas mas você vai vendo que na escola às vezes a professora né esse ano foi o primeiro ano de João na escola então só tá igual a minha aí foi assim mãe vem cá olha o João mordeu o menininho eu falei meu filho alguém te morde em casa não mamãe falei não pode meu filho conversei sério com ele tirei o computador dele naquele dia ele foi penalizado porque não teve então esse é outro medo hoje em dia dos pais penalizarem o filho mesmo porque estão surgindo aí leis e regras que hoje em dia não pode mais precisamos educar nós precisamos colocar normas nós precisamos colocar parâmetros até aqui opa não é assim não é como você quer ainda mais filho único no meu caso meu filho único eu também três mães de filhos únicos vamos fovar mais nossa terra gente vamos fovar essa terra mas eles acabam achando que o mundinho em torno deles é verdade e a realidade não é assim e nesse nesse fator Joyce a escola eu sinto que é um fator muito benéfico porque em casa eles são o centro do mundo todos os brinquedos são deles tudo é deles e na escola eles tem que aprender a dividir e eu no início isso não é a coisa mais fácil do mundo pra criança que sempre teve eu lembro a minha sobrinha minha primeira sobrinha a Sara ela foi fazer a Ruth nasceu a Ruth é a segunda neta lá da minha família ela já ia fazer dois anos e a Sara naturalmente teve a fase dela de ter dificuldade e teve uma época que a Ruth vinha querer brincar com ela ela juntava os brinquedos tudo num canto e diz assim isso é meu só meu tudo meu olha tudo é fase é fase mas assim a gente tem que entender que correção às vezes não é bater, repreender às vezes a gente tem que entender que a criança algumas coisas não entende tem que explicar exatamente e outra criança não é que nem adulto que você fala uma vez ele entende e não faz mais criança é aquele tipo esquece igual o chinelo no pé João vai botar o chinelo no pé João vai botar o chinelo no pé a gente vai 50 vezes por dia ele esquece e é assim né e o nosso papel é claro que todo mundo tem seus dias mais cansados tem seus dias mais impacientes mas a gente tem que entender e mesmo eu assim tenho um pouco de dificuldade a Neide sabe a Joyce sabe a minha filha ela só tem 4 anos pensa numa meninona é grande muito grande e grande então às vezes eu preciso me lembrar e ela só tem 4 anos entendeu então tem fases claro e cada tem que ser uma coisa que a criança se adapte e a gente tem que entender a fase da criança exatamente e a gente estava falando agora que uma coisa importante né Joyce dos filhos que ficam o nosso papel de cuidar dos filhos que se perdem dentro de casa né aquelas vezes os filhos estão cada um no seu quarto no seu mundo que você não participa de nada você não sabe que sais que ele está entrando que pessoas que ele está relacionando e é nosso papel qualquer que você já faz qualquer que seja a idade né Neidinha lá em casa eu já comecei a sentir que o João estava todo dia querendo ficar na internet vinha do colégio fazia um exercíciozinho alguma coisa e já queria mamãe internet internet mamãe aí eu comecei a falar assim isso está demais então lá em casa não é todo dia que ele vê entrar no computador porque senão ele para de brincar com os brinquedinhos com as coisas lúdicas a desenhar então ele fica só naquele vício então a gente tem que dar um limite um limite para eles entendeu eu acho que o mundo está num jeito e a gente já comentou isso em vários espaços femininos que é tudo assim quando tu é criança quando vai se formar na BC quando vai BC quando é que vai terminar a escola terminar a escola faculdade quando vai arrumar uma namorada depois a casa quando vai ter filho então é vira assim meio que conquistas em vez de uma coisa planejada e aí os pais depois que conquistam o que eu faço com essa criança o que eu faço com esse ser que eu botei no mundo e aí começa a pagar mexer com a criança de atividades e botar em lugares e coisa assim para enfim ocupar e educar se meu filho estiver fazendo esporte então ele não vai para as drogas ou não vai ficar vendo besteira na internet e não é assim que acontece olha eu estava conversando com uma pedagoga foi essa semana segunda-feira não sexta-feira sexta-feira eu estava conversando com uma pedagoga e ela disse para mim assim Joyce o Brasil é o quarto país das crianças mais nervosas do mundo eu falei eu perguntei mas se é culpa dos pais ela falou assim não nós estamos vivendo uma sociedade tão conturbada tão violenta a televisão a todo momento tanta informação de violência de coisas que as crianças estão absorvendo isso estão e eles entendem a gente acha que não entende mas entende eles entendem tudo então nós precisamos literalmente como pais estar olhando nosso filho analisando como é que está orando por eles eu acho que o pai ele precisa ser pai e mãe sacerdotes da sua casa o homem sacerdote do seu lar primeiro ministério da gente antes de dormir antes de almoçar jantar a gente ora porque assim é a oração que vai fazer com que as coisas ocorrem tudo bem a diferença e as vezes a gente se envolve com tantas coisas até na igreja mesmo tantas coisas tantas atividades e não tem tempo e não tem tempo para ficar indicada para fazer um culto doméstico para fazer uma oração com a família foi muito legal domingo lá na nossa igreja nós fizemos assim nosso pastor falou o último domingo do mês de maio ele disse assim você todo mundo de manhã não vai vir para a igreja vai fazer o seu culto doméstico em casa você vai chamar seus vizinhos seus parentes mas João me pegou foi para trás e falou mamãe eu vou pregar eu falei Jesus o pregador da manhã que luta mas aí foi legal porque o meu marido leu bíblia nós oramos um momento em família e aí ele pregou? pegou nada amarelou na hora tadinho mas a importância da gente estar fazendo essas coisas em casa então o senhor nos chamou para isso como pais ensinar o caminho dos nossos filhos se nossos filhos nos verem fazendo isso a probabilidade deles copiarem no futuro com a família deles é grande exatamente estar no caminho com eles junto a bíblia também diz além de ensinar a criança no caminho que ela deve andar que quando se envelhecer ficar mais velho não se desverá a bíblia também diz que quando a gente chegar no céu não vai adiantar ter feito conquistado o mundo inteiro mas a única a primeira coisa que a gente vai ser cobrada é como é que está a nossa família então reflita sobre isso de repente ah mas eu sou um super empresário eu abri empresas ah eu sou um super pastor todo culto tantas pessoas se convertem e o seu filho está esquecido em casa sua esposa está esquecida em casa antes de ser um grande pregador antes de ser um grande missionário um grande empresário você tem que entender o seu papel como esposo como pai como filho se seus pais ainda são vivos e o seu primeiro ministério sempre vai ser a sua família qualquer esforço que você tem que fazer talvez privasse um pouco talvez deixar de trabalhar por um tempo mas que seja para cuidar da sua filha dos seus filhos você não vai se arrepender Deus vai te prosperar a bíblia diz o primeiro mandamento com promessa honra o pai e tua mãe e não é só isso ele diz honra seu pai e tua mãe para que tudo te vai ver e você viva muito ou seja quem não quer tudo te vai ver vida bem sucedida dinheiro saúde felicidade e vida longa por muitos e muitos anos perfeito gente aí sim existe uma receita de bolo vida longa e próspera o que é honrar pai e mãe e aí isso se junta a outra promessa verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel eu acho que isso aí é o resumo verdade da vida honrar seu pai e sua mãe se você fizer isso mesmo que você não faça mais nada certo na sua vida se você honrar o seu pai e sua mãe tem promessa para você na bíblia viverás próspero vida próspera e longa e aí com vida longa verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel paz uma coisa que todo mundo está vendo cada vez mais longe parece que o mundo está ficando cada vez mais difícil mais violento mais conturbado mas nós temos promessa nós não precisamos nos desesperarmos nós precisamos ensinar e dar o nosso tempo para honrar e fazer a nossa parte porque se a gente fizer isso o inferno não é mais forte do que Deus o inferno não é mais forte do que o céu o inferno não é mais forte do que a promessa de Deus sobre a nossa vida honrar para viver bem e longa e a partir da hora que a gente faz certo a gente vai irradiando esses valores e essas ideias pelo mundo para os nossos filhos os filhos para os filhos deles para os amigos e aí meu irmão não tem divórcio que vença não tem ideologia de gênero que vença não tem violência que vença verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel sobre o Brasil sobre o mundo receba esse negócio essa promessa de Deus reflita sobre ela e eu tenho certeza que você não vai se arrepender voltando tremendo eu nem estava planejando falar nada disso mas mandou falar eu falei mesmo e assim a gente vai voltando vamos lá tem umas perguntas aqui que chegaram para mim eu acho que eu vou jogar aí para a gente voltar o foco para o que é o tema do programa quando os pais deixam a responsabilidade de criar os filhos do seu papel para outros o que devemos fazer? olha eu acho que o pai primeira coisa eu acho que o pai vai começar a sentir uma diferença na criança porque as crianças elas são um termômetro maravilhoso o meu filho todo dia de manhã eu acordo vou para o seminário que eu faço o seminário lá no Betel e ele fala assim para mim mamãe eu quero ir no seminário com você porque ele quer ficar comigo ele quer a minha presença então é uma correria para mim eu chego do seminário dou banho nele acalma o almoço leva para o colégio e tal e depois eu vou buscá-la a gente tem aquele nosso tempo todo né à noite e tudo então assim eu acho cuidar do meu filho o maior honra que eu eu agradeço todo dia eu olho para o João eu falo Deus obrigada pelo meu filho por ele ser perfeito e eu não quero dar essa honra para outra pessoa porque isso é um privilégio quando eu estava grávida da Ruth um dos meus maiores medos era ver chegar um dia ver minha filha querendo mais a presença de uma babá de uma outra pessoa do que a minha ou ver meu filho e minha filha doente e não saber como agir com ele não saber o que ele estava sentindo de que jeito porque outra pessoa criava o meu filho por mim exatamente e também você não pode ter certeza garantir que valores que essa pessoa vai estar passando sim teve uma fase na minha casa que eu trabalhava minha filha ficava com outras pessoas quando vieram os músicos mais assim que a pessoa voltava no maior sonho minha filha estava aprendendo porque a criança aprende tudo entendeu que valores que ela vai estar aprendendo com a outra pessoa se não supervisionar se não estiver junto e eu acho interessante a gente falar sobre tudo isso gente a gente não quer dizer que você tem que parar a sua vida cuidar do seu filho a gente entende que tem pessoas que não tem essa possibilidade são a rima de família mulheres que trabalham isso não é errado não se você precisa trabalhar se você precisa cuidar você cuida mas a gente sabe que mesmo trabalhando a gente tem como estar presente a gente tem como conversar a gente tem como supervisionar talvez não tão bem quanto a gente queria mas se a gente quer fazer dá pra fazer é a qualidade do tempo né sempre o que é a qualidade desse tempo que você tem com o seu filho eu acho muito legal você está falando de qualidade de tempo Neidinha porque não adianta também você estar dentro de casa com o teu filho a criança largada dentro do quarto e você no outro quarto a criança num outro mundo e você em outro você não vai estar interagindo com o seu filho você não vai estar trocando com ele tempo de qualidade está junto né exatamente a gente falou muito sobre a fase pequena e da criança mas existem muitas mães aí que tem filhos já hoje adultos adolescentes criados e a gente sabe que de repente não estão na melhor das condições aí e às vezes a mãe já se sente impotente porque já é um homem criado um homem adulto e está sei lá nas drogas na prostituição e o que falar para essas mães porque cresceu mas você não vira ex-mãe né exatamente eu falo sempre que eu assim para nunca desistir né que eu assim trabalho com algumas mães que tem esse problema com drogas e muitas querem desistir abandonadas na rua e acabou né ah não tem mais jeito vou para a rua não dá para desistir porque a gente qual o pai que desiste do seu filho é difícil deu né quantas vezes a gente erra a gente peca então o senhor está ali com a gente né para não desistir né estar juntos e buscar ajuda em Deus porque assim é às vezes a pessoa acha que é mais fácil desistir mas como mãe como pai você não consegue desistir não consegue relaxar deixar para lá acabou foi para a rua e acabou não é assim que fica não é assim que funciona e eu acho que a gente precisa como pais conhecer o coração do nosso filho não pode ser um relacionamento distante o que eu mais tenho visto hoje são jovens com dupla personalidade uma em casa outra na igreja outra na faculdade com várias e né e aí de repente os pais ah meu filho faz isso os pais caem em si porque estão longe do coração dos filhos não conhecem quem tem em casa não conhece seus filhos e nós precisamos desde sempre colocar no coração do nosso filho que ele tem uma identidade em Cristo Jesus né vós porém suas raça eleita sacerdócio real nação santa né você é filho amado do pai meu filho ele tem que ter uma identidade em Cristo e o que eu tenho visto são jovens sem identidade jovens que é uma coisa na igreja e outra coisa fora da igreja é pais que estão tão longe dos seus filhos que não conhecem seus filhos não conhecem seus adolescentes não conhecem seus jovens então é um momento que você tem que se entregar você tem que aos pés do Senhor orar e correr atrás do prejuízo lutar né muitos perguntam assim já perguntaram pra mim onde foi que eu errei tá muito preocupado em achar o culpado agora é a hora de ir não tá na hora de achar o culpado mas é a hora de tentar refazer alguma coisa exatamente ficar culpando é você é você é o pai e quando deu muito caso esse pai separar a culpa é do pai é a culpa da mãe é aquela de acusação não tá na hora de achar o culpado a culpa é nunca nossa né e é muito difícil quando a gente também coloca pra fora porque se você colocar o teu filho pra fora querida você tá entregando teu filho de mão bandeja pro mundo nós precisamos acolher se tá difícil pelo menos dentro de casa você vai tá orando supervisionando clamando ajudando mas se você colocar pra fora o mundo não desistir e se você não fizer por ele ninguém mais faz né ninguém mais faz a oração de uma mãe diz ver ele olha a bíblia mais uma vez gente eu tô citando muita bíblia mas a bíblia ela é maravilhosa a bíblia diz que o jeito mais aproximado da gente conhecer o amor que Deus tem por nós é quando a gente vê o amor de um pai e de uma mãe por um filho e eu não entendia isso até eu ter minha filha e eu acho que até hoje eu não entendo porque eu não sei dizer o tamanho do amor que eu tenho pela minha filha é um negócio tão profundo que eu fico constrangida de pensar se é o mais ou menos aproximado que o amor de Deus que Deus tem por mim minha vida mudou tanto depois que a Ruth nasceu a primeira vez eu imagino que uma mulher ou que um homem porque já que estamos falando de pai e mãe consegue abrir mão da sua vida feliz sim verdade você ia ver a alegria do teu filho é a tua alegria verdade a partir da hora que o teu filho nasce é teu aniversário teu filho ganha presente você ganhou presente é verdade é verdade é mesmo assim a primeira vez que tu vai a algum lugar ninguém te chama a mãe da Ruth é e você tão feliz da vida é verdade imagina Deus fazendo isso por nós é verdade você tava falando agora de experiência bíblica você tá falando do filho pródigo aquele que saiu muita gente sai mas quando se arrepende e volta e querem ser recebidos com um abraço eu tenho uma experiência de um rapaz que até deu testemunho no cabeça pra cima uma vez que ele tava drogado se prostituído aquela vida toda errada e chegou num local primeira vez que ele levou a igreja aberta ele entrou tava fazendo um culto tava tomando um louvor e o pastor saiu lá de cima e foi lá e abraçou ele que foi a diferença na vida dele porque a família tinha abandonado todo mundo tinha jogado pra rua aquele abraço foi toda a diferença porque ele foi recebido com um abraço e aquilo restaurou a vida dele e a gente desistir jogar pra fora lançar lá fora não é a solução isso aí eu acho muito interessante Neide abraço carinho afeto amor isso faz muita diferença uma criança que é bem amada em casa bem cuidada em casa ela sabe que em casa ela tem tudo que ela precisa é muito difícil ela ir procurar qualquer coisa na rua com certeza com certeza gente precisa ir pra um break mas já já a gente volta falando mais sobre você sabe qual é o papel dos pais segura aí voltamos com o espaço feminino agora aqui da cozinha nós vamos aprender a fazer bolo de pote cookies and cream com morangos não tem como dar errado né gente ou coisa boa mas antes da gente começar a aprender essa receita eu gostaria de mandar um grande abraço meus amigos Flor de Lise e Anderson do Carmo que tal fiquei bonita obrigada pelo presente um grande abraço pra vocês vocês são grandes exemplos de paz olha cinquenta e cinco cinquenta e um cinquenta e cinco e poucos deles a maioria eles resgataram aí do mundo quando muitos pais abandonaram eles foram lá e resgataram então vocês são um grande exemplo a ser seguidos o meu grande abraço pra vocês e aí Luísa é difícil não é tranquilo tranquilo não então é uma receita ideal pra quem assim por exemplo esse momento de crise né que tá todo mundo com dificuldade é uma saída legal que aí você qualquer um consegue fazer antes de eu dar os ingredientes aí pra você que está em casa pra fazer esse bolo é muita coisa que você vai ter que anotar mas não pira mulher segura aí você não conseguir anotar daqui a pouco vai tá tudo lá no nosso site modo de preparo ingredientes e também o nosso canal do youtube daqui a pouco que aí no canal do youtube é lindo né que dá pra pausar dá pra voltar dá pra assistir cinco vezes não tem desculpa pra não dar certo vai até decorar é então anota aí o que a gente precisa pra fazer o bolo de pote cookies and cream com morangos os ingredientes são três colheres de sopa bem cheias de margarina gelada quatro ovos grandes em temperatura ambiente duas xícaras de chá de açúcar uma colher de sopa de essência de baunilha três xícaras de farinha de trigo com fermento e 300 ml de leite integral em temperatura ambiente e para o recheio você precisa de uma lata de leite condensado uma caixinha de creme de leite um pacote de gelatina sem sabor preparada conforme as instruções atrás da embalagem um copo de chantilly pronto e um pacote de biscoito recheado de chocolate ai Jesus não tem como dar errado não é então vamos lá vamos lá como é que faz então pra começar a gente vai bater os ovos com a margarina até ficar um creminho assim ele vai ficar bem misturadinho perfeito qual é o rendimento aí dessa receita tu sabe me dizer dá uns 15 potinhos mais ou menos dá bastante coisa ainda vai sobrar um pouquinho de recheio é porque a massa dá uns 15 potinhos esse pouquinho de recheio fica pra quem prepara né dá aquela raspadinha que não por que né por que não vamos lá bateu e aí vai batendo mais um pouquinho e acrescentando o açúcar que é pra ele formar um creminho bem ele vai ficar uma espuminha mesmo e aí Quer mostrar aqui que está bem misturadinho? Dá uma olhada, dá para mostrar? Mostra a textura. A textura aí que fica? Está bem homogênea. Legal. E aí a gente acrescenta a farinha. Ela já é com fermento, que é para facilitar mesmo, porque bolo sola com facilidade, né? É verdade. Então se a farinha já tiver fermento, não tem erro. E o leite. Vai ter aí, muito tranquilo, tudo num pote só, sem segredos. É, tudo muito fácil. Beleza. E aí só vai bater até misturar mesmo. Tá. Vai dar aqui uma batidinha para os cantinhos entrarem. Isso tudo faz parte, gente. Faz. Mas acontece também. Não é só porque a gente está aqui não, né? Em casa acontece até pior. Se bobear. Ó, até agora sem segredo, hein? Agora foi. Olha, gente, que massa bonita. E aí a gente coloca numa forma já untada. O forno também já vai estar pré-aquecido. Quantos graus? Vai estar a 200 graus. Depende um pouco do forno, mas é em torno disso. Perfeito. Olha, gente, massa bonita que formou. Que cheiroso. Né? Já está com fermento, sem trabalho. Sem trabalho nenhum. Vai. Espalha para ficar lá. Só espalhadinha aqui. Pronto. Cheiroso. E aí leva para o forno. Quanto tempo? Cerca de 45 minutos. Mas aí é só fazer aquele testinho do palito que está tudo resolvido. Gente, testinho do palito, para quem não sabe, você pega um palito, enfia lá no bolo. Se sair limpinho, está pronto. Se sair melado ainda com massa de bolo. O bolo vai ficar até meio douradinho em cima. É a dica. Ai, gente, bolo douradinho em cima. Ô, Jesus. E aí agora a gente vai fazer o recheio. Deixa eu tirar minhas coisas aqui do meio. O recheio também é muito simples. Saiu. 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 Vai pegar o biscoito e vai bater. Vai virar uma farofinha. Deixa eu botar isso aqui em cima, vai. Só para a gente não ter... Gente, novo jeito de fazer farofa. Olha que delícia. Essa farofinha a gente vai jogar aqui dentro de uma outra baciazinha. Ficou um recheio. Ficou. Não quer deixar nem um pouquinho para a gente catar no final. Olha. Olha. Foi. E aí nesse mesmo liquidificador, bate o leite condensado. Olha a outra. Foi. Foi. Leite condensado. Leite condensado. Ô, Jesus. Essa é a vida. O creme de leite. E aí vai bater só um pouquinho, é só para misturar mesmo. Vai. Vai, Bruno. Foi. Foi. Como é que fala se a boca já está cheia d'água agora, hein? Olha, esse cheiro está me matando. Nossa. Gente, TV não dá para sentir cheiro não, mas eu garanto para vocês, quando vocês experimentarem isso em casa. Ainda ficou com o restinho de biscoito. Nossa. Deixa eu te ajudar aqui para... Foi. E aí é só misturar esse creminho que ficou com o biscoito. Se tiver uns pedacinhos maiores de biscoito, não tem problema, ele vai ficar molinho depois. Fica gostoso assim mesmo. E aí misturou tudo, coloca a xícara de... Chantilly. Chantilly já abatido. A xícara pode ser bem cheia mesmo. Chantilly, qualquer quantidade, não é? Tem problema. Olha, gente. Ele vai dar um volume. Essa hora da tarde, dá aquela vontade de um docezinho. Pois é. É a hora da fome, né? Olha. A tomar com café, com chazinho, tarde. Isso aqui dá para usar até sem ser recheio, porque ele fica numa consistência de mousse mesmo, bem durinho, assim. Ou seja, dá para comer puro. Que puro, olha que isso, senhor. E agora eu vou botar a gelatina. Gelatina incolor. Só dar uma misturadinha nela. Para dar uma consistência também, né? Isso. Pronto. Aí isso aqui vai para a geladeira durante um tempinho, para ele ficar consistente. Eu trouxe aqui já um bolo pronto e ele prontinho também. Posso guardar então na geladeira? Pode, pode guardar. Gente, olha o que vai sobrar para mim depois. Ai, que maravilha. Já que ela disse que pode comer puro, né? Puxa vida. Vou ter que fazer esse esforço. E aí, agora eu vou ensinar a montagem do pote. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos tirar das coisas. Vai montando aí que eu vou esvaziando. Para quem for vender, é muito importante que esteja bonito, né? Esteja bem harmônico, porque as pessoas comem primeiro com os olhos. É verdade. Então, um potinho diferente faz a diferença. Você pode cobrar um valor um pouco mais alto se tiver com um pote mais bonitinho, porque o pote a gente vende em tudo quanto é lugar. Mas aí o que vai fazer a diferença vai ser a colocação dele. E esse aqui é o recheio. Aqui é a consistência, se quiser mostrar. Bota um pouquinho no fundo. Gente, fica bem grossinho, né? Bota um pouquinho no fundo só para fazer uma colinha. Eu trouxe um cortador, mas dá para cortar só com a faca mesmo, é só para facilitar. Olha. É um bolinho fininho não, gente. Bolinho generoso. Deixa eu cortar o meio assim. E aí vai colocando. Olha. Dá para fazer sem o bico também, só que facilita, né? Sem o saco. Ainda mais porque a consistência dele é bem interessante já, né? Olha. Fica tipo um mousse mesmo. É. É muito bom. Isso aqui como recheio dá aquela diferença, né? Da textura da massa com a textura do mousse. Vamos quebrar o protocolo. Posso, produção? Posso? Vou roubar, vou roubar e eu digo para vocês. Tá bom. Fica. Dá para comer puro, gente. E aí, a gente pode botar uns moranguinhos aqui em cima. Pode botar no meio também. Ah, e morango também? Não tem como dar errado, né? Eu trouxe um confeitozinho aqui também. Dá uma decorada. Tá pronto. Tá pronto. Olha isso. E aí dá para... Com quase nada, né? De recheio. Um quadradinho só do bolo. Dá para fazer, sim. Se cortar mais fininho, bota mais recheio, mais bolo. Mas... Dá para botar... Rende uns 15. Rende mais ou menos 15. Vendendo a... Sei lá. 7 reais. Gastando o quê? Uns 7 para fazer? É, a massa é muito pouquinho. Do recheio é um pouquinho mais caro, mas ele rende mais do que a massa. Então... Dá para lucrar muito, hein, gente? Tempo de crise. Muito obrigada, Luísa. Obrigada a você. E a gente volta para o bate-papo. Ah, não! Vai beber uma água, porque a boca deve estar cheia aí. De água, por causa disso aqui, a gente vai para o break e já a gente volta conversando mais sobre. Você sabe qual é o papel dos pais. Segura aí. Tá. Olá, já voltamos tendo que dizer tchau. O programa foi muito bom, que eu nem senti passar. É verdade, foi rápido. Mas eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, refletido um pouco. Eu acho que algumas coisas... Todas as mulheres aí em casa se relacionaram, se sentiram incluídas em alguma coisa que a gente falou hoje. Mesmo porque nem uma criança é igual e nem uma mãe é perfeita. É verdade. Nenhuma casa é perfeita. Mas a gente está aí para construir junto. Mulher que está sofrendo aí, você não está sozinha. Tem um arsenal de mulheres aqui, junto com você, orando com você. E bora combinar uma coisa. Você ora por nós e a gente ora por você, que está em casa. Fechado? Então eu vou deixar o espaço aí para as duas darem considerações finais, que é só o que tem tempo para fazer. Como a gente falou bastante aqui hoje, não terceirizar, né? Pode ser o papel de pai ou de mãe, tá? Seu filho precisa de você, precisa de tempo, tempo de qualidade, né? Tempo com qualidade. Então assim, não deixa não, porque é tão legal, é tão bom assim de sentir, né? Passa tão rápido. Passa tão rápido. Curte isso. Viva junto com seu filho, tá? E aproveite bastante esse tempo com ele. E eu quero deixar, Tereza, aqui para as nossas queridas mães, os pais, que a nossa maior marca tem que ser o amor. Verdade. O amor, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. De repente, pai e mãe, você está esperando por algo, mas que a minha marca, a sua, seja o amor. Que nossos filhos lembrem de nós, pelo nosso amor. Deus abençoe a todos. Foi uma beça, Tereza, estar aqui. Gente, muito obrigada mais uma vez pelo prazer de entrar na sua casa e de bater esse papo com você. Eu sei que a gente não deixa qualquer um entrar na nossa casa, então é uma grande honra saber que você ligou essa TV aí e deixou a gente entrar. A gente termina com música, a música Teu Nome Santo É, do CD Digno da Joyce e até o próximo Espaço Feminino. Teu Nome Santo É, do CD Digno da Joyce Ó Senhor, assentado Tu estás Sobre um alto e sobre meu trono E salve-me com Tua glória Reino do CD Digno da Joyce Ó Senhor, Teu nome Santo É Santo, Santo, é o Senhor Dos exércitos Tua glória enche Toda a terra Ó Senhor Tem nome santo eu Ó Senhor Assentado Tu estás Sobre o mal E subi e trono Tua glória Em este lugar Ó Senhor Tem nome santo eu Santo Santo É o Senhor Dos exércitos Tua glória enche Toda a terra Ó Senhor Teu nome santo é Santo Santo É o Senhor Dos exércitos Tua glória enche Toda a terra Ó Senhor Teu nome santo eu Ais em mim Senhor E os meus olhos Viram Tua glória enche Toda a terra Me Enquece Tua glória enche Tua glória enche Toda a terra Fica-me, venha aqui, envia-me Santo, santo é o Senhor dos exércitos Tua glória enche toda a terra Ó Senhor, Teu nome santo é Santo, santo é o Senhor dos exércitos